Daí no caso vai ser preciso também substituir a câmara de ar, vou estar colocando essa aqui da marca PAH Então lembrando que existe a câmara de ar do bico fino, o bico plesta E tem também do bico grosso, então vira cá também qual que é compatível com o seu aro Pra não precisar estar abrindo aqui o furo do aro Então vou estar colocando essa câmera aqui da marca PAH Lembrando que vou deixar aí no link tanto da câmara de ar como do pneu da Kenda Vou deixar o link pra compra na descrição do vídeo Caso você queira também estar adquirindo tanto a câmara como o pneu, legal? Então aqui vamos dar uma leve inflada aqui na câmara de ar Tchau Tchau